Passamos a palavra ao senhor diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, José Graziano da Silva. Queria começar agradecendo as palavras do Rui Polidoro Pinto, recordando esse nosso primeiro encontro, em 94, que realmente marcou muito a nossa trajetória, não só a minha, como também do Lula, nós estávamos fazendo a primeira caravana aqui no Rio Grande do Sul e buscando interlocução com os setores sociais progressistas e que representavam as forças reais da sociedade brasileira. E claro que no Rio Grande do Sul, falar disso é falar das cooperativas, do cooperativismo. E nós fomos visitar o Rui especialmente para ver o que ele fazia lá e a agregação de valor que naquela época já dava a produção de grãos. E a produção de grãos, hoje o mundo inteiro produz grãos. O problema é como agregar valor nesses grãos, que não só aumenta o valor das exportações, mas gera um trabalho, gera ocupação, gera emprego, gera renda da população. Então esse caminho que as cooperativas já mostravam nos anos 90, uma década difícil, de crise, como todos lembram, nós viemos encontrar aqui no Rio Grande do Sul, no cooperativismo, com essa oportunidade. Quero aproveitar também para agradecer a iniciativa do presidente Maço, da OCB, de lançar no Brasil o Ano Internacional do Cooperativismo. O Ano foi lançado pela ONU, em outubro do ano passado, uma proposta apoiada por 91 países. Foi a primeira vez que nós tivemos um apoio tão massivo. E isso não é de se estranhar, porque, segundo o próprio relatório que foi encaminhado para embasar as razões pela qual a ONU estava dedicando o ano de 2012 ao cooperativismo, consta uma informação que é admirável. Todos os países do mundo, todos, têm cooperativas. É a unidade econômica, o mínimo denominador comum, como a gente aprendia antigamente, do sistema econômico mundial, as cooperativas. Acho que realmente esse é um recorde. O órgão máximo de representação do cooperativismo, a Aliança Internacional do Cooperativismo, está representado em 94 países, o que também é uma amplitude de representação e coordenação internacional muito importante. Nessa era da globalização, que tanta falta faz esses mecanismos internacionais, ter uma organização que esteja fincada em 94 países, sem ter objetivos de lucro, é realmente importante. As cooperativas a nível mundial, a agricultura responde por 30%. 30% do número, um terço aproximadamente, das cooperativas de todo o mundo, estão no setor agrícola ou agroindústria, ligada diretamente ao setor agrícola. Daí a importância que eu tenho destacado para a FAO. A FAO precisa do cooperativismo, muito mais do que o cooperativismo precisa da FAO. A FAO pode contribuir pouco, mas esse pouco pode ajudar. O que a FAO pode fazer? Fazer uma coisa que a gente sabe fazer bem, que é ajudar a sistematizar a informação. Nós produzimos anualmente um anuário compilando todos os dados estatísticos das cooperativas agropecuárias. Mas também começamos a inovar nesse anuário para apresentar os casos de sucesso. Nós achamos que uma das coisas que mais ajuda a difundir as coisas boas é a imitação. Então você contando uma coisa de sucesso, atrai muitos outros a procurarem seguir aquele mesmo caminho. Obviamente adaptando as suas condições. Então nós estamos começando a promover o que nós chamamos das melhores práticas do sistema cooperativista. para procurar fazer com que países que não tenham o eixo bem desenvolvido possam já começar a implantar o cooperativismo baseado nas melhores práticas dos seus vizinhos. Também a FAO pode contribuir com assistência técnica. Ontem eu começava com o Ivar e com o governador Otácio Genro, da importância que tem o Rio Grande do Sul poder cooperar com a FAO, cedendo os seus técnicos como consultores para prestar assistência técnica em países, sobretudo da África, pela facilidade inclusive de língua, que temos vários países de língua portuguesa hoje, iniciando o processo de cooperativização do setor agropecuário. Esse é um passo importante e que a FAO pode ajudar. Finalmente a FAO pode ajudar no sentido de prestar assistência técnica direta. Como eu disse, nós pretendemos recriar esse espaço dentro da FAO, que nós chamamos de uma oficina de enlace, uma oficina de liação, com o movimento cooperativista internacional, da mesma maneira que vamos fazer com as organizações da sociedade civil, aliás, já temos, e com o setor privado. Eu queria destacar a importância de ter esse material, que eu recebi e que estou levando, como essa primeira contribuição dessa nova visita, primeira visita e dessa nossa nova parceria aqui com o governo do Rio Grande do Sul. É a difusão de práticas como essa, que o Rio Grande do Sul tem se destacado no cooperativismo, não é uma coisa nova no Rio Grande do Sul, isso remonta à época da colonização, à tradição de cooperação gaúcha, elevar essa tradição para fora do país, para ajudar a fortalecer alguns processos fundamentais de política de povo. Vou dar um exemplo. Ontem, eu aproveitando um tempo de agenda, fui visitar a CONCRAB, que é a representação das cooperativas do Rio Grande do Sul, de agricultores, de pequenos agricultores. E conversando lá, com velhos amigos também, que eu conhecia aí dos anos 80, nem dos anos 90, não era, eles estavam comentando um aspecto decisivo do cooperativismo. Que o cooperativismo ajuda, vou repetir a expressão usada pelo Pardal, Pardal, não me lembro o nome dele. Ah, é verdade. Ajuda a organizar a produção e ajuda a organizar os mercados. Quando eles entraram no cooperativismo, a expectativa um pouco era receber alguns recursos que eram dedicados especificamente a produtores que tinham por trás de organizações cooperativas. Mas logo perceberam da importância daquele instrumento como uma forma de organizar a produção. Você, para estar em uma cooperativa, precisa ser disciplinado, vamos dizer, a produzir com determinados padrões de qualidade, determinados, porque o que você produz vai para um conjunto de produtores. Se cada um produzir do jeito que quiser, a hora que quiser, etc., não soma. Para você poder somar, para juntar aquela soja nos mesmos sacos, nos mesmos silos, para o leite, a distribuição, você tem que aprender a produzir, organizar a sua produção em padrões produtivos e técnicos. Da mesma maneira, a relação com o mercado. A ida ao mercado, muitas vezes, foi esporádica para a agricultura familiar. Era só para ofertar excedentes. Em momentos muito difíceis, porque quando você oferta excedente, em geral, os preços são muito baixos. E aí o círculo perverso, que perpetua muitas vezes a pobreza. Ele tem um excedente, tem que vender, tem preço, o preço está baixo. A cooperativa ajuda também a organizar o acesso ao mercado. A constância do acesso ao mercado. E isso se refletia, por exemplo, numa política que eu acho um modelo hoje que a FAO está levando para os países da África. A compra da agricultura familiar vinculada à merenda escolar. Essa, para nós, é uma política que começou a ser implantada no ano passado, no Brasil, mas está assentada nos dois pilares que nós conquistamos desde o começo do governo Lula, que é o PAA, a política de compra da agricultura familiar, e a política de merenda escolar. Quando nós assumimos o governo, eu me lembro bem do número, o governo federal transferia a cada aluno da rede pública de merenda escolar 10 centavos por mês. Centavos da época. O que tornava possível acesso a uma bolacha água e sal e um copo de leite reidratado, leite em pó reidratado por dia. Essa era a merenda escolar que nós recebemos em 2003, que estava com os repasses congelados há uma década. O primeiro ato do Conselho foi recomendar o reajuste dos valores da merenda. Isso foi feito ainda no mês de fevereiro de 2003. E, a partir daí, essa conexão da merenda escolar com um ponto de consumo, um mercado novo criado, passou a ser amplamente cobiçado. E eu me lembro que a grande dificuldade era a gente conseguir fazer a descentralizar a licitação da merenda. Porque toda vez que você fazia uma licitação só a nível nacional, pouca, na verdade, uma ou duas empresas tinham condições de preencher os requisitos do edital. Então, descentralizar a merenda, no fundo, era abrir mercados, criar mercados, a nível regional. E hoje isso passa a ser feito. Isso hoje, o poder foi dado ao diretor da escola, que pode comprar localmente nos seus vizinhos, parte, um terço da merenda de produtos fevereiros. A partir de criar essas pré-condições legais, tanto do lado da aquisição... Bom, o trabalho de compras da agricultura familiar não foi menor. O caminho, o calvário que nós tivemos que percorrer para criar uma lei que permitisse comprar da agricultura familiar foi alguma coisa que merece ser contada. nós conseguimos enfiar, literalmente, um artigo numa lei de perdão das... renegociação das dívidas dos grandes produtores rurais. E o artigo dizia, muito ingenuamente, dizia assim, o governo poderá, em situações excepcionais, prescindir da licitação quando comprar diretamente dos agricultores familiares. A partir daí, o Silvio Porto, na Conab, montou todo esse mecanismo, junto com o apoio do Rogério, do Guedes, na época, todo um sistema que passou a comprar no começo pouco, não havia recurso, e depois se tornou esse programa de sucesso e de referência que é hoje o PA. Montado esses dois pilares, agora nós podemos criar sinergia juntando as duas pontas. O que nós estamos fazendo é amarrar as duas pontas. E esse é o sucesso das políticas de segurança alimentar. Quando você consegue amarrar as duas pontas, como eu digo, juntar a fome com a vontade de comer. Essa é a receita. É uma coisa simples, gente. Não é... Não precisa reinventar a roda. Nós não estamos falando de mandar foguete para a Marte. Não estamos falando de acabar com a fome. Não é? E esse mecanismo está sendo implementado gradativamente. quero cumprimentar também o Zé Carlos que está chegando aqui representando o ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Eu quero, então, terminar dizendo que esses espaços institucionais que foram sendo criados pelas políticas públicas, esses mercados adicionais que foram sendo incorporados pela incorporação de populações que não comiam, que não faziam parte do mercado. Esses espaços de consumo e produção que foram articulados, hoje tem, no cooperativismo, o passo seguinte. Eu acredito que é fundamental que esses espaços sejam ocupados por organizações cooperativas. é isso que a FAO deseja colaborar. E é isso que, mais uma vez, o Brasil está na liderança e o Rio Grande do Sul na cabeça dessa liderança. Parabéns, governador, parabéns, secretário Iván, parabéns, membros do Conselho, parabéns, Rui, pelo dinamismo do cooperativismo no Rio Grande do Sul. A FAO espera poder ser uma parceira ativa de vocês. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os senhores diretores da SEASA, Paulo Tavares e Gerson Madruga da Silva a fazer a entrega de duas cestas com produtos da agricultura familiar aos senhores governador do Estado e ao diretor geral da FAO em nome da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e da SEASA. da SEASA. Legenda Adriana Zanotto Aplausos Neste momento, ouviremos a palavra do senhor ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Carlos Vaz, neste momento onde procedemos o ato de lançamento do ano estadual das cooperativas. Bom dia a todos. O cientista, senhor governador do Estado, Tarsio Genro, a quem eu tenho que agradecer a oportunidade de sempre ter esses eventos e retornar a esse belo palácio, que é um símbolo da capacidade criativa de realização do povo gaúcho, que é um grande parceiro, a quem transmito o abraço do ministro Mendes Ribeiro e faço um registro para o senhor. Ontem, o ministro Mendes Ribeiro estava na Europa, depois vou explicar o que ele foi fazer lá, e eu estive na reunião, representando o ministro Mendes Ribeiro, estive na reunião com a presidenta da República. E ela mostrou, passou para todos os ministros, o cartão em que existe uma conjunção de marcas do governo estadual do Rio Grande do Sul com o governo federal dos programas sociais. Então, gostaria de registrar isso para o senhor como uma marca da parceria que o senhor consegue liderar, essa parceria fundamental entre o governo federal e o governo estadual sob o seu comando aqui no Rio Grande do Sul. Senhor diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, doutor José Graziano da Silva. A eleição do doutor Graziano para a direção da FAO foram três realizações. Primeiro, uma realização para as pessoas que se preocupam com a humanidade, as pessoas que procuram a boa forma, a forma técnica de fazer as coisas, porque é uma conquista de um técnico excepcional que é o doutor Graziano. Então, as pessoas que trabalham a excelência profissional se sentem muito gratificadas com a eleição do doutor Graziano. É uma conquista para o governo brasileiro, uma realização, mostra o protagonismo que o governo brasileiro tem à frente. E é também uma oportunidade, uma esperança para as pessoas, para as populações mais necessitadas do país pela capacidade de articulação que ele tem e pelo conhecimento que tem do assunto. Então, também transmito, doutor Graziano, as saudações do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, do ministro Mendes Ribeiro. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adão Vila Verde, senhor representante da FAO para o Brasil, Helder Mutea, que a gente vive se encontrando nos eventos. Senhor secretário de Estado do Evento Rural, Pesca e Cooperativismo, Iva Pavan. Senhor diretor, presidente da FECO Agro, Rui Polidoro Pinto. E ao saudá-lo, cumprimento a todos os dirigentes associados das cooperativas aqui presentes, representantes dos produtores, representantes das diversas cadeias econômicas, atividades econômicas aqui presentes. Demais autoridades já nominadas, senhoras e senhores. o Frei Sérgio, o Vais, senhor. E tem alguns, já tenho vários amigos e vários conhecidos que viram aqui, não vou iluminar a todos, mas a todos transmito o abraço do ministro Mendes Ribeiro. O ministro Mendes Ribeiro esteve, está na Europa, num conjunto de ações de governo que foi autorizado pela presidenta Dilma e a principal foi um encontro em Berlim com 50 ministros da agricultura do mundo todo, os principais países produtores de alimentos ou consumidores de alimentos no mundo e que lhe transmitiram um mandato para representá-los no Rio Mais 20 e transmitindo o compromisso desses países produtores na produção de alimentos de uma forma cada vez mais crescente com tecnologia de uma forma sustentável. O compromisso desses países de contribuir para a redução da fome no mundo. E também ele desenvolveu uma ação, os senhores sabem que as relações internacionais elas não são explícitas, elas não são radicais. Muitas vezes se consegue um grande avanço na construção de um consenso futuro, mas ele não pode ser anunciado e ele não pode ser explicitado. O ministro Mendes Ribeiro cumpriu uma agenda de discussões com as autoridades sanitárias da Europa, com as autoridades sanitárias e de política agrícola da Rússia para abrir mercados para o Brasil, em especial para a sunicultura do Rio Grande do Sul. Ele retorna ao país bastante otimista, entende que foi dado um grande passo, mas a gente não pode explicitar mais o que foi avançado, porque como eu disse, relações internacionais são feitas de atos formais que sempre podem ser feitos conjuntamente com os consensos criados. e ele pediu para transmitir a todos a sua saudação, reiterar o compromisso do Ministério da Agricultura com a agricultura brasileira, com a agricultura do Rio Grande do Sul, com o cooperativismo. O ministro Mendes Ribeiro é um entusiasta do cooperativismo. O Ministério da Agricultura foi incumbido pela presidente Dilma de coordenar no Poder Federal as ações relativas à comemoração do ano internacional do cooperativismo. Estamos fazendo uma série de parcerias. Vemos com muita satisfação a iniciativa, o pioneirismo, a capacidade de inovação, mais uma vez demonstrada pelo governo do Rio Grande do Sul na consertação do seu agronegócio, na criação, no estabelecimento desse ano das cooperativas aqui do Rio Grande do Sul. É mais uma oportunidade para nós fortalecermos o setor e as atividades produtivas rurais do Estado, mas é mais uma oportunidade para nós fortalecermos as parcerias do governo federal e do governo estadual. Reconhecemos e transmitimos o reconhecimento do ministro Mendes a este ato do governo estadual, que estamos fazendo várias parcerias, seja na regulação do mercado, seja na procura de soluções estruturais para algumas cadeias produtivas, seja na busca de ações conjuntas para superar a penúria, superar a angústia das pessoas eventualmente prejudicadas por eventos climáticos adversos. Porto Alegre respira, mais uma vez, hospeda o sentimento, o reforço, simbolicamente, o reforço do sentimento gregário da pessoa humana. O homem, antes de tudo, é um ser social. Porto Alegre hoje está hospedando, mais uma vez, o Fórum Social Mundial. Para a gente pensar essa questão de sustentabilidade, que é o tema que move todas essas ações, a gente tem que pensar que sustentabilidade tem a ver com o relacionamento do homem com várias instituições. O homem com ele próprio, na dimensão filosófica. O homem com o simbolismo, com o espiritualismo na dimensão, vamos colocar assim, etérea, que vai além das coisas concretas. O homem com os demais membros da humanidade, com a sociedade. O homem com as relações econômicas, as instituições, a macroeconomia, as atividades produtivas. O homem com o ambiente onde ele está. A sustentabilidade está em a gente procurar a harmonia nessas várias dimensões e, a partir disso, a felicidade. Acho que sustentabilidade, na verdade, é a procura do ser humano pela felicidade. um dos grandes caminhos para a gente procurar a felicidade, para a harmonia nessas grandes dimensões, está no cooperativismo. A definição, o conceito do que é cooperativismo. Os seus efeitos é o gregarismo, é a aglomeração dos homens voltados a produzir o bem comum, é o reconhecimento de que é possível fazer mais e melhor para o conjunto por meio da união dos indivíduos. Saudamos, então, esse ato do governo estadual, esse ato da sociedade gaúcha, saudamos as cooperativas do Rio Grande do Sul, saudamos as cooperativas brasileiras e transmitimos mais uma vez o abraço, o reconhecimento e o compromisso de trabalho do ministro Mendes Ribeiro. Muito obrigado, bom dia para todos. convidamos o senhor governador do estado Tarso Genro a assinar o decreto que institui o ano de 2012 como o ano estadual das cooperativas. Passamos a palavra ao senhor governador do estado Tarso Genro. Querido ministro e exercício da agricultura pecuária e abastecimento, doutor José Carlos Vaz, saúdo fraternalmente e agradeço a presença do ministério aqui nesta reunião. Sua presença aqui representa o ministro Mendes Ribeiro, nosso gaúcho, o senhor é paranaense, mas é quase gaúcho, honra o nosso estado e demonstra a seriedade e a responsabilidade com que o ministério da agricultura tem olhado o Rio Grande do Sul. Eu vou ser bastante breve depois da assinatura desse decreto, depois temos uma reunião aqui do nosso conselhão, mas eu não posso deixar de mencionar, apresado ministro, a profunda transformação que nós estamos fazendo aqui no sistema de cooperação aqui no estado, originária essa transformação de um pacto negociado entre o governo, os técnicos fora do governo e o sistema cooperativo do estado. Está presente aqui, muito representado aqui, e nós temos figuras como o Rui Polidoro, que é um líder da cooperação histórico aqui no estado. e as cooperativas aqui no estado se reuniram através dos seus organismos de representação e negociaram conosco um projeto de lei que reorganizou essa política aqui no estado. Era um compromisso programático nosso que já está em execução, que foi aprovado, se não me equivoco, o deputado Adão Vilaverde pode me refrescar a memória, por unanimidade na Assembleia Legislativa, ou quase por unanimidade. E esse programa, ele está traduzido em alguns pontos que eu vou apenas lê-los, porque nós gostaríamos, e vamos entregar esse material ao Graziano, prometi ao Graziano que ele ia entregar esses instrumentos regulamentares, normativos, para que o Graziano verifique que se tenha uma utilidade para o departamento renascido do cooperativismo da nossa FAO, que estava praticamente extinto. Primeiro, instituímos um fundo de aval do cooperativismo. Segundo, um programa de extensão cooperativa no estado. Terceiro, um programa de acompanhamento da gestão, o chamado programa pró-cooperação, que visa incentivar as cooperativas agropecuárias, agroindustriais, aquícolas e pesqueiras do estado, com benefício da redução do ICMS, sobre o percentual de incrementá-la e arrecadar. Programa de apoio à geração e distribuição de energia limpa para as cooperativas. Programa de acompanhamento da gestão, que eu já mencionei, reformulação do fundo OPEM, que tinha um fundo de desenvolvimento do estado que promovia renúncias fiscais e que desconhecia a existência do sistema cooperativo. Nós modificamos esse fundo e ele hoje é aberto ao sistema cooperativo para promover esses incentivos. Isenção de ICMS nas compras institucionais da agricultura familiar e um sistema de tributação simplificada para as cooperativas. Foi um trabalho extraordinário conduzido de maneira articulada a partir de um movimento surgido dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social cobrando esse item programático que nós tínhamos colocado durante a campanha eleitoral. E aqui eu quero formular publicamente um agradecimento ao secretário Ivar Pavan e à sua equipe que, numa secretaria nova, ainda em estruturação, reuniu um grupo de quadros técnicos e políticos, se apoiou na academia, se apoiou em representantes do Conselhão e estabeleceu um diálogo de alto nível com a representação das cooperativas no Estado e produziu esse programa. E é extremamente importante que se dê relevo para isso nesse momento que demonstra que o nosso compromisso com o ano das cooperativas não é meramente formal. Ele está lastreado já numa experiência de gestão e de governo e que repousa precisamente nesse diálogo de alto nível que é promovido aqui dentro do nosso Conselhão. Eu quero agradecer portanto ao Conselho, aos quadros políticos e técnicos do Conselho, quero agradecer aos representantes do Sistema Cooperativo do Estado que trabalharam arduamente conosco nesse programa e que quando foi para a Assembleia já estava acordado. A Assembleia fez os exames, promoveu algum tipo de modificação, mas percebeu de maneira generosa e adequada que já havia um acordo entre Estado e sociedade a respeito desse programa e a Assembleia cumpriu a sua função de aprová-lo na sua integralidade. Muito obrigado ao Conselhão, minhas homenagens ao secretário Ivar que fez um trabalho brilhante e que era cobrado reiteradamente por esse governador, o Lino de Davi, lá está ele, é responsável também pela produção desse trabalho e os representantes das cooperativas que estiveram conosco elaborando, trabalhando e trazendo toda a experiência do movimento social também para dentro deste pacto que promove uma integração sociopolítica aqui no Estado e socioeconômica profundamente renovadora. Quero agradecer a FETRAF-Sul, a FETAG, a Via Campesina, ao MPA, que estiveram também conosco, ao MST, que estiveram conosco discutindo este novo sistema. Ninguém, não é, a Franciagem, perdeu as suas características, ninguém perdeu os seus símbolos, ninguém perdeu as suas convicções, mas ganhou o Rio Grande do Sul à medida que percebeu que estas reformas que são profundas para o sistema cooperativo do Estado ganha o conjunto da sociedade e particularmente aqueles setores da sociedade que precisam de políticas públicas para desenvolver a sua atividade produtiva, os seus negócios, para desenvolver processos de geração e de criação e geração e distribuição de renda. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu disse que este dia para nós é um é também por isso. Está aqui o programa gaúcho do cooperativismo rural, uma conquista de todo o Estado. Muito obrigado. Você está acompanhando o Fórum Social Temático. Este fórum acontece em Porto Alegre. e é uma reunião preparatória para a Cúpula dos Povos, o grande evento de militantes ambientais, agricultores, grupos de mulheres, jovens e negros, comunidades indígenas e sindicatos que vai ocorrer no Rio de Janeiro em paralelo ao evento oficial dos governos. A abertura deste fórum foi realizada por José Graziano, que foi eleito no ano passado, o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Conheça agora um pouco mais da história dos fóruns na reportagem de Ana Gabriela Salles. No dia 25 de janeiro de 2001, nascia o Fórum Social Mundial com o lema Um Outro Mundo é Possível. Mas que mundo é esse? Para entender, é preciso voltar um pouco no tempo. O fórum foi criado para contrapor o neoliberalismo, sistema que defende a absoluta liberdade de mercado, com intervenção mínima do Estado na economia do país. A partir da década de 70, após a crise mundial provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo, vários países como Chile, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha passaram a adotar a política neoliberal. Aqui no Brasil, o sistema pode ser notado na década de 90, com as privatizações, a abertura da economia e o corte de gastos públicos próprios da política neoliberal. O desemprego, a miséria e o aumento da exclusão social na época são vistos por especialistas como consequência da política adotada. É nesse contexto que surge a ideia de um fórum democrático, capaz de reunir vários segmentos da sociedade civil em busca de soluções. A primeira edição do Fórum Social Mundial aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foram cerca de 20 mil participantes, com representantes de 117 países. De lá para cá, o evento foi se tornando cada vez mais descentralizado. Já passou pela Índia, Mali, Paquistão, Venezuela e Quênia. As políticas públicas podem se beneficiar desses eventos mundiais, porque esses espaços são espaços de discussão, são espaços de aprofundamento de ideias, são espaços de propostas novas e são espaços que representam esse mundo de ideias que aflora. Portanto, a repercussão sobre os governos pode acontecer. Na verdade, eu diria que, por exemplo, digamos, iniciativas latino-americanas quanto à inclusão de etnias ou à questão racial, ela está influenciando fortemente segmentos ou ideias dentro do Fórum Social Mundial. No ano passado, o Fórum Social Mundial aconteceu em Dakar, no Senegal. No ano de 2010, o evento aconteceu aqui no Brasil. Porto Alegre e Salvador, capital da Bahia, sediaram o Fórum Mundial da Sociedade Civil, que na época comemorava, então, 10 anos de existência. A gente pode voltar, então, a qualquer instante, ao vivo, direto de Porto Alegre, na cobertura do Fórum Social Mundial temático. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que nos acolhe o mundo.